Dizem que o amor machuca e até deixa a gente enlouquecido Confesso é pura verdade, experiência própria aconteceu comigo Deixa a gente meio louco, sai fora de si e briga com o mundo Não quer saber se está errado, se fecha no quarto, mete o pé em mim É bem assim, se a gente briga, eu fico louco Saio das ruas sem ter hora pra voltar Estou vivendo essa agonia, essa angústia Pois outra vez a gente voltou à briga Ontem é a noite que percorri toda a cidade Depende demais, cabeça tonta, ardo no mês Embriagado pela dor, pela saudade Desse amor louco que eu sinto por você No trânsito agitado eu chorei Naquele sinal eu parei, me debutei